A Controladoria Geral, aqui da capital, prepara uma meticulosa análise das obras regulares notificadas pela fiscalização da Florã em 2022. Ao vivo, a Dani Secon vai trazer os detalhes pra gente. Deixa eu bater um papo com ela aqui no telão, pra que ela possa trazer outras informações da redação integrada ND. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A ideia da Prefeitura, da Controladoria Geral da Prefeitura de Florianópolis, é fazer como se fosse um pente fino nas operações aí da Florã e nas construções que foram notificadas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente desde 2022, pra interdição ou também pra possível demolição. De acordo com a Prefeitura, a ideia é evitar que novas obras, ou então as obras que já foram liberadas pela Florã, possam ter sofrido algum tipo de influência envolvendo aquele caso que a gente já noticiou aqui, do ex-servidor da Prefeitura, da Florã, que teria cobrado propina pra manter obras em pé, né, pra manter a liberação dessas obras ou para não embargá-las posteriormente. Esse caso aconteceu na semana passada, a gente trouxe os detalhes aqui no Balanço Geral. O servidor era chefe de fiscalização da Florã, foi acusado, tem vídeos provando que ele cobrava propina das construtoras pra poder liberar ou não embargar essas obras. E a ideia desse grupo que a Prefeitura tá montando, dessa fiscalização, desse pente fino, é garantir que nenhuma outra obra possa ter sofrido essa influência ou qualquer outro tipo de influência pra ser mantida, né. É garantir que nenhuma outra obra teve esse esquema de corrupção envolvendo e concomitantemente também, né, que nenhuma outra obra irregular permaneça de pé aqui na cidade. A gente traz quase que semanalmente notícias de obras irregulares em Florianópolis. É um caso bem crônico aqui da cidade, principalmente por conta das áreas de preservação, das áreas ambientais. E a ideia da Prefeitura é que desde 2022, todas as obras notificadas pela Florã sejam revisadas, investigadas novamente, pra garantir que não tenha nenhum problema de corrupção ou nenhuma mão amiga por trás dessas histórias. Então, a Prefeitura quer garantir que esteja tudo em dia, tudo limpo, pra que esse caso também não se repita. Esse grupo de trabalho tá se organizando e vai começar as investigações, as fiscalizações, já na próxima semana. Por isso, volto contigo. Obrigado, Dani.